Fala pessoal, sou Tales Cristiano, jornalista da Prefeitura de Capivari. Hoje eu estou aqui acompanhando a aplicação de massa asfáltica na Avenida Josefina Giovanna Rossi. Fase 2 da nova, novinha em folha, Avenida Josefina Giovanna Rossi. São mais de 9 mil metros quadrados de asfalto que estão sendo aplicados nessa etapa da obra, que vai contemplar principalmente o pessoal que mora no São João e também o pessoal que mora no bairro Caraça. Assim como o pessoal que passa aqui todos os dias para trabalhar. Em breve, a fase 3 da obra também vai acontecer, contemplando o trecho para cima da entrada do bairro Caraça. Eliminando aquela buraqueira que era antigamente e uma via de qualidade para quem passa aqui todos os dias. Para ficar por dentro do que acontece em Capivari, obras como essa ou novidades em outras áreas, acesse as redes sociais da Prefeitura de Capivari e saiba mais. Prefeitura de Capivari, transformando o presente, construindo o futuro.